Fiuk recebe a pior notícia sobre saúde e preocupa. Thaisa Carvalho, namorada do ex-BBB21 Fiuk, passou por um momento delicado em sua saúde. Na manhã desta sexta-feira, 28 de janeiro de 2022, a influenciadora precisou ser internada às pressas após sofrer uma infecção bacteriana que atingiu seus rins. A notícia foi confirmada através de seu perfil, a mãe da digital influencer deu detalhes de como ela se encontra, e revelou que sente enjoo e mal-estar, mas segue internada e em recuperação. Estou vindo aqui a pedido da Thaisinha para falar que está tudo bem, ela está se recuperando aos pouquinhos. E seguiu explicando o que ela teve, ela não está pegando muito no telefone, porque ela sente enjoo e mal-estar. Essa noite ela teve um pouquinho mais de dor abdominal, mas ela está acordando um pouquinho o melhor, disse ela. Então é isso que o canal vem trazendo para vocês. Comentem, se inscrevam no canal, ative as notificações, e deixem o like.